Música Mãe de Elisa Samudi se pronuncia e diz não está contente com a liberdade do goleiro Bruno Vi nos olhos do meu neto o favor, diz a mãe de Elisa Samudi sobre o semi-aberto O menino de 9 anos está cada dia mais parecido com o pai, o goleiro Bruno Mas essa semelhança deverá ser a única conexão entre os dois A criança sabe de tudo que envolve o pai e não quer se encontrar com ele, pois tem medo As afirmações foram feitas por Sônia de Fátima Moura, mãe de Elisa Samudi E avô de Bruninho Após saber que o ex-atleta foi autorizado a voltar ao regime semi-aberto Diz ela Nem iria falar para o Bruninho do semi-aberto Estava aguardando o melhor momento, mas aconteceu de ele ver o jornal Foi um dia difícil para mim e para ele Vi nos olhos do meu neto o favor de saber que o assassino da sua mãe está sendo solto Sônia conversou com a reportagem por mensagem de texto pelo WhatsApp Ela disse que estava ao lado do neto e que preferia não falar nada sobre o assunto em voz alta Para não abalar ainda mais a criança, o Uol tentou constatar com a defesa de Bruno, mas não teve resposta Ele fala bem pouco do Bruno O pai é o assassino da mãe Ele sabe da história da sua vida E que se não fosse mão de Deus, ele também teria o mesmo fim Sônia que mora em Campo Grande Disse que o garoto passou o dia triste e chorou Bruninho estuda na quarta série E no momento está em férias Segundo a avó, é estudioso, tarismático, popular, entre os amigos e nunca brigou na escola Ela disse que ele cresce rapidamente, calça 37 e pesa 41 quilos E futuramente deve passar dos 2 metros de altura Se você vê ele de costa, é a xerox do pai Regras do semi-aberto Bruno terá que cumprir algumas exigências no regime semi-aberto Como se apresentar mensalmente, até o dia 10 de cada mês Em juízo, prestar contas, manter seu endereço atualizado e confirmar que está trabalhando Ele também está proibido de frequentar bares ou boates E precisa estar em casa entre as 8 e as 6 da manhã E aos domingos e feriados Preso há 9 anos, Bruno estava no semi-aberto até fevereiro Mas voltou para o regime fechado após ter sido flagrado em gerir bebidas alcoólicas Em encontro com mulheres, enquanto devia estar em trabalho externo O juiz Tarciso Moreira de Souza, da primeira vara criminal e das execuções penais da comarca de Varginha Excluiu a falta grave e com isso o atleta tornou-se apto a ter novamente a progressão da pena Perguntado se havia como pedir a justiça a volta do Bruno ao regime fechado Sônia disse que não Bem que eu gostaria, mas meu desejo maior é saber o que eles fizeram com o corpo dela Aliás, um desejo nosso, meu e do Bruninho A morte de Elisa Samudio Em 2013, o ex-goleiro foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samudio Com votação de cadáver, sequestro e cárcere privado do filho Ele chegou a ficar dois meses em liberdade por causa de uma liminar entre fevereiro e abril do ano passado Período em que atuou no Boa do Esporte, de Varginha Que está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro Elisa Samudio desapareceu em 2010 e o corpo dela nunca foi achado Ela tinha 25 anos na época e era mãe do filho recém-nascido do goleiro Na ocasião, Bruno era titular do Flamengo e não reconhecia a parte do idade O goleiro Bruno passa para o regime semi-aberto e deixa prisão Essa é a realidade O que você está achando disso? Deixa aí nos comentários Deixa a sua opinião Vocês acham que está certo? Acho que está errado? Quem gostou do vídeo e ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho Não esqueça de deixar aquele like E tamo junto para a próxima notícia Valeu!